Olá, boa noite a todos. Me chamo Maria Gabriela, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Ceará, orientada pelo professor Dr. Josimar Eloy. Irei falar um pouco do trabalho intitulado Desenvolvimento de Nanopartículas Lipídicas Sólidas Contendo Cabal de Taxel, empregando o planejamento fatorial para potenciar a aplicação no tratamento do câncer de próstata. O câncer de próstata é a neoplasia urológica mais comum, sendo considerada a segunda principal causa de morte no sexo masculino. Esta neoplasia é causada pela mutação ou ativação anormal dos genes controladores de crescimento ou mitose celular. O tratamento se dá pelo estadiamento TNM, pelo comprometimento histopatológico, bem como pelos níveis de PSA. O tratamento pode ser realizado pela prostatectomia radical, radioterapia, hormonioterapia, bem como quimioterapia com docetaxel. Como mencionado, a primeira linha de tratamento consiste na hormonioterapia, seguido pela quimioterapia com docetaxel e em linhas subsequentes destaca-se a quimioterapia com cabastaxel. O cabastaxel é um taxano semissintético de terceira geração aprovado pela FDA em 2010. Ele atua como atividade antiploriferativa contra as linhagens celulares, uma vez que ele liga-se à beta-turbulina, despoliberizando a mesma e, assim, impedindo o processo de visão celular. Novos campos na tecnologia farmacêutica têm buscado e promissor diminuir a toxicidade, bem como aumentar a eficácia das osagens de fármacos já utilizados na clínica. Nesse sentido, as estruturas em escalas nanométricas têm ganhado destaque. Dentre elas, destaque os lipossomos, nanoemulsão, nanocapsula e a nanopartícula lipídica sólida. Como o próprio nome diz, essas nanopartículas possuem, em sua matriz, lipídios sólidos, que permitem maior estabilidade, liberação controlada e alvo específico, a toxicidade, a ausência de solventes orgânicos, bem como fornece uma solubilidade maior do fármaco em álcool. No campo da oncologia, estas nanopartículas têm como vantagem uma favorável farmacocinética, aumentando o tempo de circulação, segurança e eficácia, bem como um alvo específico no microambiente tumoral. O BoxBank consiste em um método de análise multifatorial aplicando o modelo estatístico, em que analisa três níveis e três fatores, de modo a fornecer condições ideais para a formulação otimizada. De certa forma, ele modula algumas variáveis, analisando cada uma dessas variáveis determinadas pelo pesquisador e observando o efeito final, o efeito no resultado final, reduzindo assim o número de experimentos necessário para o produto ideal. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo desenvolver e caracterizar fisico-quimicamente nanopartículas lipídicas sólidas para a liberação de cabazitaxel, utilizando a ferramenta Quality by Design. Bom, para este método, então, para o desenvolvimento das nanopartículas, foi utilizado o planejamento fatorial, utilizou-se, então, o software Minitab, foram determinadas como variáveis independentes a quantidade do fármaco, lecitina e o acestear, como variáveis dependentes do tamanho de partícula, pós-especividade e porcentagem de encapsulação. As variáveis independentes foram, então, atribuídos níveis, baixo, médio e alto, em que poderiam variar dependendo do tipo de composto. As variáveis dependentes foram, então, definidos objetivos, por exemplo, diminuir, minimizar o tamanho de partícula e o índice de pós-especividade, bem como aumentar a porcentagem de encapsulação. Bom, esta tabela mostra a composição de 10 formulações, né, fornecidas por meio do Minitab, variando as variáveis já mencionadas anteriormente. Destacando as três últimas, a 13, a 14 e a 15, que possuem a mesma composição, de modo a garantir a reprodutibilidade dos resultados em bancada. As anopartículas, elas foram preparadas pelo método de emulsão a quente, composta por duas fases, a fase aquosa, composta por poloxame, e a fase oleosa, composta por lecitina, acestear e que precirol, ambas aquecidas a 70 graus Celsius. Após a homogenização da fase aquosa, então, adicionada sob agitação e a mesma temperatura, o cabazitaxel. Após a diluição, a fase aquosa, então, é vertida, a fase oleosa, agitada por 20 minutos a 70 graus Celsius e, então, submetida ao ultrassom de haste por 9 minutos a 20% de amplitude. Após a preparação das nanopartículas, segue-se, então, para o processo de caracterização das mesmas. A primeira caracterização realizada consiste no tamanho de partícula e no PDI pelo princípio de espalhamento de luz dinâmico, utilizando o nanosize, em que as nanopartículas, elas são diluídas 10 vezes em água miliqueia e, então, analisadas quanto ao tamanho e ao PDI. Estas nanopartículas foram, então, foram também caracterizadas quanto à porcentagem de encapsulação, utilizando o método indireto de tubo de amicom, em que elas foram centrifugadas por 3.000 rpm em 40 minutos, depois, posteriormente, diluídas em acetonitrilas e, então, analisadas em espectrofotômetro por 230 nanômetros. Bom, aqui nesta tabela, eu trouxe o resultado da caracterização das seis formulações, conforme a variação das variáveis já mencionadas anteriormente e suas caracterizações quanto à PDI, tamanho de partículas, zeta e porcentagem de encapsulação. Diante dos resultados expostos, pode-se observar que a porcentagem de encapsulação valiou de 73,98% a 100%, o tamanho de partícula de 95% a 394,4%, sendo esta caracterização intimamente relacionada ao ácido estiário, uma vez que ele afeta negativamente o tamanho de partícula. O PDI variou de 0,309 a 0,860, sendo estes valores superiores aos encontrados na literatura. Tal fato pode estar relacionado à fase aquosa possuí poloxame, o qual forma uma barreira eletromecânica que previne a coalescência das partículas durante a sua formação e também favorece a agregação durante o armazenamento. Bom, foi possível também obter gráficos de superfície e de contorno de modo a observar as influências das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes, como o tamanho, PDI e eficiência de encapsulação. Após analisar os dados experimentais, o Minitab forneceu as condições ideais para a formulação otimizada, em que, segundo o programa, a formulação otimizada deve possuir 5mg de cabastro taxel, 10mg de ácido teárrico e 49,69 de lecitina, de modo a obter uma eficiência de encapsulação máxima de 99,85, um tamanho de 214 e um PDI de 0,158. Em condições experimentais, foi possível obter um tamanho de partícula e porcentagem de encapsulação semelhante aos listados pelo programa. No entanto, o PDI notou-se que ele mostrou-se superior ao resultado teórico. Isso pode estar relacionado ao poloxame, como já mencionado anteriormente. Bom, este slide eu trouxe para mostrar a distribuição do tamanho de partículas, em triplicada da formulação otimizada, em que pode-se observar uma agregação das populações. Na conclusão, pode-se notar que as nanopartículas lipídicas sólidas para o transporte de cabastro taxel foram desenvolvidas com sucesso pelo planejamento fatorial e que será usada futuramente em ensaios em vivo e in vitro. E podemos concluir também que a aplicação de modelos estatísticos é uma eficiente ferramenta de otimização tanto da pesquisa, do tempo de pesquisa, quanto dos custos. Bom, em especial, agradeço ao meu grupo de pesquisa, CDFA, a CAPES e a UFC.